Você está ouvindo Web Rádio Porco Despertadores em duas vitórias Contra a equipe chilena E o Abel gostou do que viu No zagueiro, então Palmeiras vai concretizar Segundo o GE Aqui tem fonte Segundo o GE E outros programas Esportivos O zagueiro vai desembarcar Ao viver de imponente A partir do dia 15 E a Tuesa também Deve ser um dos contratados Da reformulação do elenco Do Palmeiras Então O meio campista Um jogador como O Zé Rafael bem melhorado O Zé Rafael bem melhorado Não segura tanta bola Sabe fazer lançamento Então vai desembarcar também Aqui Nas Alamedas do Palestra Itália E o goleiro, Marcelo Lomba Chega de graça Para o Palmeiras Vai fazer exames E também Para chegar junto No elenco Para um jogador experiente 34 anos Pô, fizeram o hashtag Deixa o jogador desembarcar Deixa o jogador Começar a treinar Para depois reclamar Uma torcida também Do Palmeiras É brincadeira Hashtag Para não contratar O Marcelo Lomba Um jogador experiente 34 anos Chega de graça Na faixa Para o Palmeiras Então, vamos esperar ele chegar Para depois reclamar Então são esses 3 jogadores Que estão quase certos E tem a fonte Então, GE Sobre o zagueiro Que vem da Universidade Católica Também falou do Atuesta E o Marcelo Lomba Está na boca do povo Tem até hashtag porcada Tamo junto Coloca aí embaixo Se gostou ou não Das contratações Ou possíveis Contratações do Palmeiras Tamo junto Valeu por cada é nóis Tchau 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 Obrigado.